Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque eu tenho informações aqui pra vocês sobre o Lúcio, cara, sobre o nosso herói brasileiro querido aí. Então eu tenho uma notícia bem legal pra mostrar pra vocês de conteúdo novo chegando no jogo, tá? Lembrando que se você for novo aqui no canal e não conhece ainda, já se inscreve aqui porque a gente tem bastante vídeo de Overwatch e também de outros jogos, tá bom? Bom, então o que que tá rolando com o Lúcio? Qual que é a novidade que saiu hoje? Bom, vocês sabem que o Overwatch, ele tem a Overwatch League, que é a liga competitiva do jogo, com vários times, vários jogadores profissionais. E a Overwatch League tem uma parceria com a Twitch, tá? E essa parceria faz com que a Twitch tenha um pass, um passe. E esse passe, se você pagar por ele, que custa 30 dólares, você pode ganhar algumas coisas exclusivas dentro do Overwatch, como skins, esse passe te dá 15 skins novas. E hoje foi anunciado um novo emote exclusivo pro Lúcio. somente vai ter esse emote quem for assinante do pass da Twitch, tá? Que custa, obviamente, 30 dólares. Ele é bem carinho, mas você ganha 15 skins exclusivas. E também esse novo emote do Lúcio, tá? Eu vou deixar o link na descrição caso você queira assinar. Eu vou deixar rolando o emote do Lúcio aí pra vocês também. O emote é bem legal, bem interessante. No vídeo tem uma música, mas eu não sei se essa música vai estar no emote dentro do jogo quando você fizer ele, eu tenho essa dúvida ainda. Eu não tenho como confirmar pra vocês, só vendo dentro do jogo, tá? Mas, pelo que parece o vídeo, eles gravaram, né? Fizeram a gravação na Engine, dentro do Overwatch mesmo. Então, parece que essa música pode aparecer caso você tenha nas opções colocado pra sair as músicas do jogo, né? Então, pode ser que tenha. Eu gostei bastante, a animação é bem legal, é bem exclusivo. Mas, claro, fica a seu critério se você quer pagar 30 dólares pra ter algumas skins, que são 15 skins novas. Tem também emotes que você ganha, tem também emotes que você ganha na Twitch pra usar durante a Overwatch League no canal deles oficial. E esse emote aqui do Lúcio agora, tá? Então, fica a critério de você, se você acha que vale a pena pagar 30 dólares, se você é muito fã do Lúcio, fica à vontade, tá na descrição o link de assinatura, ok? Lembrando que sempre que tiver uma novidade, né? Tá difícil sair uma novidade de Overwatch. O jogo tá meio esquecido, né? Nesses últimos tempos. Até lançar o próximo evento, que vai ser agora em agosto, que vai ser o Summer Games, tá demorando um pouco pra sair as novidades. Mas sempre que tiver alguma coisinha, a gente traz aqui pra vocês, beleza? Bom, galera, então, como eu falei, se for novo aqui, se inscreva, deixa o seu like se gostou do vídeo, e até mais, tô indo nessa. Fui!